Um grande abraço a todos vocês. As questões de fé, sábado de manhã ao vivo e domingo às oito e meia da noite o programa é repetido. Quem não puder ver hoje, poderá vê-lo amanhã. E os ouvintes da Rádio América poderão ouvir o nosso programa domingo a partir das nove horas da manhã. E podem ligar também e participarem. Naturalmente, a sua participação ouvinte da Rádio América será lida no sábado seguinte. E o telefone da rádio é 3469-2505. 3469-2505. Lembrando que o código de Belo Horizonte é 31. O programa está sendo tocado o assunto, o tema do protagonismo dos leigos a partir de uma exortação apostólica do Papa João Paulo II. Porque houve um sínodo que tratou deste tema há muitos anos. E por falar no São João Paulo II, por falar nele ontem, ele faria 98 anos. Ele é de 1920 e já é santo. Lembrando, por exemplo, que ele é mais velho do que a minha mãe, que está viva somente três anos. E, portanto, o Papa João Paulo II já é santo e poderia estar vivo com 98 anos. Hoje, muita gente chega a esta idade. O Papa João Paulo II marcou profundamente a igreja da sua época, da nossa época, da minha época. E, curiosamente, se cumpriu aquilo que o povo pediu nas suas exéquias na Praça de São Pedro, presididas pelo ainda não futuro Papa Bento XVI. Na praça, lotadíssima com... Além da praça, a avenida que segue até o Rio Tibre, em Roma, estavam lotados, lotados com representantes de todos os países, governantes, diplomatas. Todo mundo gritava e segurava o cartaz Santo Súbito, ou seja, em português, Santo Rápido. E, de fato, ele foi canonizado rapidamente. Então, nossa memória hoje do Papa João Paulo II. Falamos também da campanha Faço Parte, campanha dos devotos e aquelas pessoas que querem participar. O telefone está aí, 3319-6111. É uma campanha da Arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje está conosco Leonardo Apolinário, que vai ler as participações. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Pai. Prazer estar de volta. Bom dia a todos que nos assistem e aos ouvintes da Rádio América AM 750. Exatamente. E as pessoas que participarem no final desse programa ao vivo, poderão ser agraciadas pelo sorteio de uma Bíblia, uma Bíblia pastoral, um CD de música sobre Nossa Senhora, um livro infantil, a Bíblia em 365 histórias, quase uma por dia durante um ano, ou mais do que uma por dia. E tudo isto é cortesia da Paulinas Livraria. E você pode participar pelo telefone 3469-2530, no seu monitor, pelo facebook.com barra questões.defé, pelo whatsapp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé, arroba tvhorizonte.com.br. Hoje eu queria tocar num assunto, é um assunto assim muito importante, porque ele é muito desconhecido por quase todo mundo na igreja. Se trata da música litúrgica, do canto litúrgico, hoje falam também canto ritual, eu não gosto muito, porque eu não acho que a liturgia é simplesmente um rito, mas é uma celebração do mistério de Cristo, da sua Páscoa. E, portanto, eu prefiro música litúrgica, canto litúrgico ou música litúrgica. Eu estou aqui com um documento da CNBB, algumas partes que são importantes, eu vou frisar para dizer que não é simplesmente a minha opinião, e eu, como compositor e pessoa interessada no canto litúrgico, eu tenho estudado, desde o Conselho Vaticano II, a Instrução Musicam Sacram do Papa Paulo VI, os documentos posteriores do Magistério Pontifício, João Paulo II, do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, e, inclusive, haverá também em Roma, agora, esse ano, uma reunião, mais uma vez, de pessoas ligadas ao canto litúrgico. E, portanto, eu tenho muito interesse, tenho estudado profundamente, lido todos estes documentos, apesar de não ser especialista neste assunto, mas eu tenho um conhecimento que eu considero bastante razoável. A primeira coisa do concílio é a participação, mas muita gente confundiu participação com ativismo litúrgico, ou seja, a pessoa entrou na igreja e tem que fazer alguma coisa até o final, tem que bater palma, tem que rezar, tem que cantar, tem que dançar, tem que fazer tudo. Não é isso. Pelo contrário, isto é abuso, isto está errado. Muita gente vai começar a considerar, inclusive, padres, a considerar a liturgia como um espetáculo, como um circo, como sei lá o quê. Enfim, e aí nós estamos vendo abusos que a própria Conferência dos Bispos, na sua última reunião, tem alertado para a correção. O que é que significa participação? Participação significa a escuta da palavra de Deus, a contemplação, as doxologias e aclamações. Peguem a missa, por exemplo, você não tem orações que são pronunciadas por toda a Assembleia. Propriamente, você tem doxologias, você tem interferência nas orações eucarísticas. A única oração que se profere na Sagrada Liturgia por toda a Assembleia dos Fieis é o Pai Nosso. Tirando isso, são aclamações, são cânticos, mas as orações todas são reservadas ao presidente da celebração. E, portanto, já começa aí a própria liturgia a cortar ativismo. Aquele padre que fala assim na hora da oração, vamos todos rezar, todo um pega o folheto e faz aquela lenga-lenga. E está erradíssimo. Aquela é uma oração presidencial. E o Conselho Ecumênico Vaticano II diz muito claramente, na liturgia, a cada um o que lhe compete. Ao padre, compete ser presidente. Aos leitores, a leitura e assim por diante. O canto litúrgico é, evidentemente, um elemento de participação. Mas, cuidado, não é só o cantar litúrgico, não é só a gente cantar, mas é também o ouvir. Existem salmistas, existem coros, e nós vamos ver agora como isso deve ser feito. Eu tenho pouco tempo, por isso vou falar rapidamente. Numa liturgia, todos os nossos sentidos, de alguma forma, devem estar envolvidos. E, portanto, não pode haver ausência ou uma presença exagerada de um determinado sentido. Por exemplo, o ouvir, o ver, o tocar, o atuar, cantar, rezar, a postura de pé, ajoelhado, sentado, o contemplar, o odor, o incenso, as flores. Então, há muitas coisas na liturgia que envolvem todos os sentidos e todos devem ser devidamente valorizados para que a corporeidade do ser humano todo seja conduzida ao louvor, a adoração e a comunhão com Deus, Uno e Trino. Alguns problemas que o documento aqui da CNBB aponta e que ninguém sabe, todo mundo desobedece. Em primeiro lugar, é uma questão cultural no Brasil inteiro. Primeira coisa, não há qualificação musical para a Igreja Católica no Brasil. Nós temos músicas horríveis, péssimas, pobres, tanto do ponto de vista da letra, quanto do ponto de vista da melodia, muito chifrinha, né? Que é um negócio que você sabe, lugar comum, você já sabe como é que começa e como termina. Não há elaboração adequada. E os músicos, pior ainda. São todos muito amadores. A gente chega em determinadas igrejas, a gente tem... É mal-estar. Santo Agostinho, um dos motivos da sua conversão foi a música litúrgica na Catedral de Milão com Santo Ambrósio, a homilia e a música. Hoje, Santo Agostinho não se converteria em 99% das nossas igrejas. É muito ruim. Desafinada, alto demais, desequilibrada, sem trabalho vocal nenhum e assim por diante. Por quê? Porque a maior parte dos líderes consideram a música como coisa menor. É um enfeitezinho que faz lá, né? A maior parte das músicas não são adaptadas para liturgia. São músicas para grupos de oração, intimistas e assim por diante. Eu estou precisando de falar mais disso, hein? Não há investimento. Não há investimento em música. Há investimento em uma série de outras coisas. Mas no canto litúrgico não há investimento. E sabe o que acontece? Os protestantes, os evangélicos, investem. Investem pesado. Quando você quer um cantor cristão católico que tenha formação acadêmica em canto, você não encontra. Mas se você quiser evangélico, vai encontrar milhares. Um instrumentista, um organista católico, você dificilmente vai encontrar. Talvez você encontre alguém que não é nada. Mas católico, propriamente, com competência, com formação adequada, você não encontra. Agora, vai nos instrumentistas evangélicos que fazem conservatório, que estudam na UENG, que estudam na Universidade Federal. Muitos. Daí o que acontece? A música na Igreja Católica ficou pobre. Muito, muito pobre. E aqui fala, o documento fala isso. Vou terminar esses problemas, depois, no próximo bloco, eu vou deixar um pouco o nosso tema para concluir esse assunto. Outras coisas, a formação musical do clero, muito frágil. Não existe aula, não existe formação, não só cultural, de aprender a música, solfejar, a cantar, etc. O maior par dos padres, nem os bispos sabem cantar nada. Canto muito desafinado, muito mal feito. Não há formação nos seminários, nas casas de formação, como havia, antigamente havia. Hoje não há mais, porque não se considera. A Igreja só está perdendo, inclusive fiéis. A Igreja perde. Porque a música é um elemento fundamental em todas as instituições e para todas as atividades. Para tudo, a música tem um papel importante. E na liturgia ela deve ser muito bem conservada e cultivada. Então, falta a formação e a formação cultural também. Um padre, quando eu fiz um esforço muito grande na minha paróquia e consegui comprar, mandar, porque não se compra. O órgão de tubos é feito. Então, quando eu consegui um órgão de tubos na minha paróquia, um padre falou assim, mas que bobagem é essa? Um violãozinho basta. Pois é, é aí que dá. A igreja dele está vazia, a minha está cheia. Esse é o problema. Outra coisa, e aqui o documento diz, hein? Abandonou-se pelo mais econômico e o mais fácil. Abandonou-se o instrumento da igreja, que é o órgão. E aqui fala harmônio para aquelas comunidades que têm menos recursos. Estou terminando. Fala também dos coros litúrgicos, que se abandonou. Claro que aquele coro que vai cantar na sua igreja e que não tem nada a ver com a paróquia, não tem nada a ver com a música litúrgica, é a pior coisa que existe. Fica lá cantando umas coisas que não tem nada a ver durante a missa, né? Isso acontece em formatura, em casamento, etc. Agora, quando a paróquia tem um coro profundamente vinculado à ação litúrgica, é outra coisa. Porque aí há interação entre fiéis. Outra coisa que o documento fala, abandonou-se sem mais nem menos, achando que não era mais, o canto gregoriano, que é o canto da igreja católica há dois mil anos. E com isso se jogou fora uma riqueza incalculável. O canto gregoriano, evidentemente, ele funciona muito mais em latim, mas isso não é problema. Na minha igreja, na minha paróquia, quem for lá à missa das onze, todo mundo sabe, se canta gregoriano e em latim. E todo mundo canta e tem a tradução para quem não sabe. Aí tem o texto em latim embaixo, a tradução, e todo mundo conhece. Por exemplo, o creio, conhece o glória, o senhor tem piedade de nós, o santo, todo mundo já sabe de coro português. De modo que o latim não atrapalha. E eu vi um artigo numa revista francesa chamada L'Esprit, que fala que mesmo quando se canta numa língua, que é o latim, de dentro da pessoa, no seu coração, na sua maior intimidade, estabelece-se um diálogo, porque é um atavismo. A igreja sempre cantou isso. E quando a gente canta, o fiel que canta, os meninos da minha paróquia cantam, os meus acólitos, os jovens cantam com muito gosto. E eles sentem uma ligação com Deus, com aquela música. Por quê? A música não tem explicação. Você, quando vai cantar o hino nacional na Copa do Mundo, que está chegando aí, você está prestando atenção no que a letra diz? Ninguém sabe o que a letra diz. Ouviram do Impirangas, mas ninguém está sabendo o que é isso direito. Mas, no entanto, fica todo emocionado, porque o hino nacional te recorda o seu patriotismo e assim por diante. Voltamos daqui a pouco e eu vou continuar falando, porque isso é importante. Ouviram do Impirangas Ouviram do Impirangas Ouviram do Impirangas Ouviram do Impirangas